Música Eu sou mestre com medo de jarafim Eu sou boto encantado Este amigo é do mato Por isso ninguém é você já aqui O cabocinha é assim O vacerino, vacerina é lá O cabocinha é assim O vacerino, vacerina é lá O cabocinha é assim Vacerino, vacerina é lá O cabocinha é assim O vacerino, vacerina é lá Música 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 Música